E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Real A103 a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários eu vou estar deixando fixado o link da playlist, né? Dessa playlist caso você queira acompanhar desde o primeiro episódio até o último episódio. Bom, no último vídeo eu estava mostrando para vocês os carros que eu comprei e comecei a tornar alguns carros. Então essa vai ser meio que a parte 2 deste vídeo. Se você não viu o vídeo passado, eu tornando os carros, as modelagens que eu usei, as pinturas, as cores, todas as coisas, confiram lá. Bom, para você ver o seu carro, você vem aqui, nesses 3 pontinhos aqui de carros, vamos aqui em garagem comum. E o último carro que a gente editou foi esse carro aí do Dordian Charlie. Se você não viu, confere aí o último vídeo, cara. É, turnando carros, alguma coisa assim, beleza? Eu tornei o Fox também, mas enfim. Bom, o próximo carro que a gente vai ter aqui na nossa lista é a BMW Z4 Drive, né? A BMW Z4 Drive é essa daqui. William, ela já está turnada? Bom, como vocês podem ver, ela está meia que turnada, mas ao mesmo tempo não. A primeira coisa que a gente vai fazer é rebaixar o carro, como eu sempre gosto de rebaixar, já é costume meu. E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Depois de rebaixar os nossos carros maravilhosos, a gente vai trocar também a roda, apesar que essa roda aqui oficial, mano, está da hora, cara. Essa roda oficial, eu achei da hora. Deixa eu ver se eu acho alguma roda aqui legalzinha. Hum, essa roda aqui também parece interessante. Tá, eu acho que eu vou ficar com essa roda aqui, já que eu nunca botei essa roda. Agora vem a parte interessante, que é a parte do decalque, né? A gente já tem alguns decalques aqui, meio esquisitos. Bom, o primeiro decalque que nós temos é esse branco aqui, beleza? Que a gente botou aqui do nada, né? Mas enfim. E também temos esse decalque aqui do triângulo, que eu achei bem, tipo, da hora, mas a gente pode até meio que brincar com essas cores, tá vendo? A gente pode fazer autos rolê com isso daqui, como vocês podem ver. Inclusive, eu brinquei no último vídeo. Essa bolinha aqui eu vou tirar, eu não gostei muito dela. Esse branco talvez possa até ficar, cara, esse branco aqui, se eu ajustar ele em um ângulo certo, né? Se eu conseguir ajustar ele em um ângulo certo, a gente pode até começar a brincar com ele. Beleza. A pintura dele, lembrando que você pode mudar a pintura dele, lembrando que você pode escolher a pintura. Então, você pode escolher aqui. Eu não sei exatamente que pintura eu vou deixar, mas eu acho que eu vou deixar esse amarelo aqui. Beleza. Tá horrível, mas vamos deixar. Porque primeiro eu acho que a gente tem que ver a pintura do carro, cara. Temos várias pinturas aqui, bem da hora, mano. Vou deixar esse azul aqui, velho. Não sei, né? Eu vou pintando aqui e vou vendo como é que vai ser. Apesar que tá horrível. Não é. Calma, galera. É só o início da turnagem, tá? Não é o negócio pra sempre que a gente vai deixar. A primeira coisa que a gente pode fazer também é... Ah, uma coisa que a gente pode fazer, velho, é literalmente deixar esse carro bem louco, cara. Vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu tirar isso daqui. Botar em uma posição boa pra gente, né? Beleza. E aí eu posso zoar esse carro. Sei lá, eu vou botar isso daqui. Aumentar o tamanho máximo disso aqui. E aí a gente pode alterar a cor disso. Tá vendo? Deixa eu só selecionar de novo lá que parece que não foi. E a gente pode brincar com preto, com branco, sei lá, cara. Sei lá, eu vou deixar essa cor por enquanto. Tá horrível, maluco. Esse carro aqui tá parecendo um carro de circo, cara. De tão feio que tá. Não quero saber, velho. Esse carro vai ser o carro mais feio que eu vou ter. Tô nem aí, mano. Deixa eu mudar a pintura, pelo menos. Tá muito feio, cara. Tá, eu vou tentar mudar a pintura, pelo menos pra esse laranja aqui, né? Já que nosso carro já tá feio. Aí eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Aqui em decalcs, eu vou mudar também esse triângulo, a cor dele, né? Eu vou deixar esse verde aqui. Qual foi o verde que a gente escolheu? Não sei, mano. Tem várias cores verdes aqui. Horrível. Esse carro, a cara desse carro vai ser a cara de um circo, cara. Tô nem aí. Essa é a minha ideia desse carro. Tentar deixar ele a cara de um circo, assim. Eu acho que é essa cor. Essa cor é a mesma? É, são as mesmas cores. Beleza. Então, tranquilo. E aí a gente pode botar outras coisas mais loucas ainda. A gente pode botar aqui bandeiras, né? A gente pode botar várias bandeiras aqui. Cara, pensando bem. Eu vou fazer o seguinte então, galera. Esse carro aqui, só por zoação. Eu vou tirar essas coisas aqui. Beleza? Cadê? Apaga aqui. Remover. Remover tudo. Esse carro aqui, eu vou simplesmente encher esse carro de todas as bandeiras possíveis que temos aqui. Sim, é isso que eu vou fazer. Esse carro vai ser o carro das bandeiras, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer uma timelapse aí, beleza? E aí eu volto com vocês quando eu tiver colocado todas essas bandeiras no carro. Cara, eu sou doido. O carro vai ficar feio, mas eu quero fazer essas coisas porque eu quero. Então, eu vou fazer aqui esse negócio e já volto. Beleza, galera. Voltei e sim! Olha o cabaré que esse carro ficou. Cheio de bandeiras. E, cara, eu tava tentando achar alguma pintura ou alguma cor que, sei lá, destacasse um pouco mais a pintura. No caso não, as bandeiras, né? Véi, de verdade, a melhor corzinha que eu achei foi esse roxo aqui. Então, eu vou deixar esse roxo aqui. Sendo que é óbvio que eu não vou deixar assim, né? Aí eu vou tentar utilizar, sabe o quê? Vou tentar usar agora listras aqui, ó. É legal que a gente pode tentar utilizar umas listras. E a gente pode meio que fazer isso daqui assim, beleza? Subindo aqui. E fora que, além de você utilizar essas listras, né? Você pode duplicar elas para ela sair do outro lado. E também vou tentar alterar a cor dela aqui. Não sei qual cor eu poderia botar. De verdade. Bom, vou deixar preto mesmo. Ó, a cor que eu botei aqui, ela vai ficar aqui também, beleza? E aí, pra gente, sei lá, encerrar um pouco mais esse carro obscuro da gente... Olha só que negócio da hora. Nem sei o que é isso daqui, cara. Que da hora. Como é isso daqui, mano? Eu de verdade não sei como isso funciona. Mas eu acho que deve ser algo do tipo assim, né? Se eu aplicar, como é que fica? É, se eu aplicar, acabou com a cor toda, né? Assim, ficou legal, mas ele acaba muito com a cor. Então, polui muito. Deixa eu ver outra coisa. Bom, achei essas bolinhas aqui. Nessa daqui, dupliquei elas. Eu achei até interessante botar meio que elas assim, ó. Do lado, só pra ter um destaquezinho de cor. Não sei, velho. Mas eu vou botar aqui. Beleza, ó. Ficou mais ou menos assim. Cara, tá muito feio esse carro. Muito feio. Mas tô nem aí. Tô nem aí! Tô nem aí! Ó, acabei de achar, cara, o patrocinador ideal pra esse carro. Que é a patrocinadora Flag. E Flag, pra quem não sabe, significa bandeiras, né? Em inglês, enfim. Então, vou botar a Flag aqui e vou duplicar ela pra ela ir pro outro lado. Olha só como ficou aqui a bandeira Flag, cara. Da hora, né? Bom, encontrei também aqui em Decalc. Encontrei essa listinha aqui. Botei em duplicar. E, cara, olha só que negócio louco que é isso daqui, mano. Se você estava esperando encontrar aqui um visual de um carro bem bonito, esquece. Porque esse carro eu tô fazendo de propósito, avacalhando ele. Se por acaso você tá achando bonito esse carro, me desculpa. Mas você tem um péssimo gosto de escolha de carro, cara. Porque esse carro tá horrível. Agora, eu acho que falta uma coisinha a mais. Que é vir aqui em listras novamente. E agora eu quero botar algo por cima, saca? Eu não sei se isso aqui vai ficar muito legal. Pelo menos eu vou tentar botar alguma coisa assim. Se estiver saindo aqui, eu vou deixar preto também, né? Por que não ficou preto? Aqui, ó. Meio de preto. Nossa, ficou horrível isso aqui. Isso aqui. Não. 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 Nem pensar. Não. 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 Nossa, não tem uma lista boa aqui, galera. Eu acho que a única lista, mais ou menos, foi essa daqui. Bom, vou deixar essa lista aqui, já que tá tudo uma merda. Tudo uma bagaceira. Será que tá pra puxar? Bom, aproveitando que eu tô aqui nas listas, eu vou usar isso daqui, galera, pra fazer meio que um bigode no carro. Olha só que negócio feio. Horrível. Eu não sei se eu vou deixar preto. Eu acho que eu vou deixar brancão, cara. Será que brancão ou preto vai ficar legal, cara? Não sei. Deixei um bigodinho aqui. Bigodinho fininho. Caraca, que carro feio. Não. Esse carro aqui, eu me surpreendi. Tô de parabéns. Faltava algo lateral aqui também, né? Faltando alguma coisa lateral. Aê, calma aí que nós vamos resolver isso aqui agora, meu patrão. Pronto. Acho que isso aqui vai ficar legal. Esse negócio aqui, não sei o que é. Mas vou botar isso aqui assim. Meio que subindo no carro. Hum, maravilha. Então, esse, galera, é o nosso carro de bandeiras, de flag, que não sei o quê. Esse é o carro mais feio. Eu tentei fazê-lo mais feio de propósito. O que é que dá pra gente zoar mais ainda nesse carro? Eu não sei, velho. Ah, tem uma coisa aqui que eu acho que dá pra zoar mais, galera. Que é essa parte aqui do carro. A gente pode tentar botar um treco aqui. Será que vai dar? Bom, vou tentar zoar o carro botando só essa bandeirinha aqui. E pronto. Tá feito esse carro nosso, horrível, das bandeiras do Brasil, das coisas. Vamos tirar foto logo desse carro horrível pra quebrar logo a câmera, né? A gente tira aqui a foto dele assim, porque, meu Deus do céu, tá horrível. E a gente tira logo a foto dele traseira assim também. E, meu Deus, eu quero nem ver o xingamento de vocês aí comigo no YouTube. Mas, enfim, tá aí o nosso carro Z4. Esse vai ser o nosso carro feinho, o patinho feio. E vamos agora para o próximo carro que vai ser... Não, não vai ser o Skyline, porque a gente já tornou o Skyline maravilhoso. Vamos ver aqui qual é o próximo carro, meu pai. É o BMW Z4 M Cooper. Olha só. Que é quase o mesmo carro parecido com o outro. Então, vamos agora sim tornar ele. Como de costume, a gente vai rebaixar o nosso carrinho. Vamos clicar aqui em grátis, rebaixado com sucesso. E vamos agora um negócio do decal. Primeira coisa que eu quero tentar fazer nesse carro é vir aqui, como vocês podem ver, em listras, cara. Eu quero botar uma lista bem no meio desse carro, assim, ó. Tá vendo? É claro que essa lista a gente não vai conseguir botar ela do começo ao fim. Será que dá pra duplicar? Não, duplicando também não funciona. Então, a gente bota ela aqui e a gente vem, pega mais outra lista. Ih, cara, vai ficar meio torto isso aqui que eu já tô vendo. Como é que tem que ficar mais ou menos igual o do carro, cara? Tem que ficar alinhada assim, ó. Então, deixa eu alinhar agora essa outra lista aqui que tá toda desalinhada. Beleza. A gente vai tentando alinhar aqui. Ah, não. Dá pra aumentar mais, cara. Nossa, dá pra ter aumentado mais essa lista. Então, peraí. Aumentou aqui. E aqui a gente aumenta mais um pouquinho também ela. Ih, perfeito? Acho que vai ficar perfeito, hein, gente? Será? Bom, não ficou talvez tão perfeita assim, não. É, não ficou nada perfeito. Nada perfeito mesmo. Ah, tá. Ficou alinhado? Ficou uma porcaria de alinh... Nossa, e ainda não veio pra frente essa bagaça. Vai lá pra frente, filho. Tá com medo de quê? Tá assim, ó. Pronto. Ficou agora... Agora ficou... Ah, porque ele não vai, velho. A lista aqui, ela não... Ué, porque não cobre? Agora eu tô em dúvida. Como é que não cobre esse negócio deveria cobrir aqui? Será que não fica esse negócio aqui, galera? Ai, mano. Deveria tá assim, ó. O negócio aqui deveria tá assim, não vem. Mas deixa, deixa. O carro é meu, então vai ficar todo deslinhado mesmo. Isso aqui, na dúvida, é um design novo, contemporâneo. Design diferente aqui. Agora sim ficou na frente, ó. Tá vendo? Pronto. Agora o negócio ficou. Agora vem o truque do negócio que vocês não vão imaginar o que eu vou fazer. Pois é. Primeira coisa, a gente vai pegar uma forma aqui grande. Sei lá, pode ser esse preto aqui. A gente vai virar ele assim e vamos crescer ele o máximo que a gente puder. E aí, velho, vai vir um negócio doido. Vou criar outra forma, beleza. E vou tentar juntar aqui. Botar assim, beleza. Vou tentar subir aqui um pouquinho, beleza. E aí, nessas formas, eu vou tentar mudar as cores dela. Opa, saiu. Saiu aqui pra coisa que não deveria sair. A gente pode tentar pintar aqui o carro, por exemplo, de vermelho, beleza? A gente pinta isso aqui de vermelho, vem aqui atrás, pinta de vermelho também. E o outro lado, a gente vai pintar de outra cor. Tá ligado, jovens? E aí, a gente pode botar outra forma aqui, beleza. Crescer ela também o máximo que a gente puder. A gente bota uma forma aqui. A gente pode botar outra forma aqui também. Ah, William, mas vai ficar meio que tapando a linha. Tudo bem, gente. Não importa. E aí, a gente faz a mesma coisa. Poderíamos mudar agora esse lado aqui que a gente quiser de qualquer outra cor que a gente quiser. E aí, essa cor, eu vou deixar esse azul escuro aqui que eu achei interessante, beleza. E olha só, o nosso carro agora ficou com duas cores e meia, né? Porque aqui o negócio ainda tá meio zoado. Calma aí. Opa, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Fazer assim. Maravilha. Pronto. Tá lindo. Lindo demais. Falta só ajeitar aqui atrás. Não ficou tão bacana assim, beleza. Aqui vai ficar vermelhinho. E aí, a gente faz outro negócio aqui atrás pra ficar mais escurinho, azulzinho. Né, não, João? Ah, tá aí, ó. O negócio tá bacana. Na verdade, eu acho que nem precisava desse negócio aqui, até porque a cor do carro vai ficar todo estranho. E aí, deixa eu voltar aqui e vou mudar a pintura do carro. Não vai importar tanto, né? Mas a gente pode deixar ela branca assim. Deixar ela branca assim, ó, aqui no meio, tá vendo? E aí, ela vai ficar tendo esse estilo aí, meio que dividido as coisas. Bom, agora que a gente dividiu o meu carro no meio, que eu não sei o que diastros é que eu tô fazendo. Eu vou botar aqui o número 007 em referência ao filme 007, né? E aí, a gente pode, inclusive, mudar a cor desse número. Vamos botar... Aqui a gente vai começar a botar branco, 007. Ou melhor, jovens, agora que eu percebi, a gente pode botar aqui, ao invés de botar qualquer número aleatório, a gente pode botar o número de quantos inscritos eu tenho no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ou seja, eu tenho 3 mil inscritos. 800, beleza. E quanto, meu pai? Ó, galera, pra depois de não dizer que é mentira minha, eu tô com 3.876 mil inscritos no momento, beleza? Aqui no canal. Então, a gente bota 3.876 mil inscritos. Aí, eu vou ajustar aqui, beleza? A gente faz como? A gente... Bom, e agora a gente vai fazer como? A gente simplesmente vai ajustar os números, né? A gente bota o número aqui, 3 mil, beleza? O 8 mil a gente bota mais ou menos aqui e vamos deixar ele, beleza? Pô, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nas cores eu tô brincando, ó. O 3 eu vou deixar dessa cor azul, eu acho que é essa daqui. Calma aí, deixa eu clicar de novo aqui no 3. Ai, cliquei errado. Mas às vezes pra clicar aqui é complicado. Eu acho que é essa cor aqui, o 3, mas eu vou deixar um pouco mais claro. E o 6 eu vou deixar da cor vermelha ali. Infelizmente, só tem essa cor mais clara, ó. 3.871. Aí eu vou botar um ponto aqui. Pronto, temos aí o número de quantidade de inscritos que eu tenho. 3.876 no momento. E agora, vamos tentar deixar o carro um pouquinho menos feio do que já tá, né? Vamos utilizar agora esses negócios que praticamente não usei em nenhum outro carro ainda, né? Vamos aumentar tudo isso aqui. Nossa, não dá pra aumentar muito, beleza? E aí a gente pode meio que fazer assim, tranquilex. Em todos os carros tem que ter esse tipo de coisa, né? Deixa eu duplicar. E aí eu queria botar aqui essa cor preta. Eu acho que ficou da hora botar assim. Bom, vou botar essa bandeira aqui de corrida aqui atrás, ó. Eu acho que também ficaria legal aqui em decalques, beleza? O carro não tá ficando exatamente como eu esperava, mas também eu não esperava nada. Então o carro tá ficando exatamente como eu talvez não esperava de jeito nenhum, canto nenhum. Bom, vou botar essas sobrancelhas aqui também no carro. Ainda nunca acho uma cor boa, velho, pra botar aqui nesses bagulhos. Então o jeito vai ser deixar branco mesmo, ou talvez preto. Nossa, vou botar as bandeiras aqui, ó. Acho que essas bandeiras aqui ficaram bem legais. Então vou botar essas bandeiras aqui pra distinguir essas duas cores. Aqui atrás eu acho que faria muito interessante eu botar esse decalque aqui, como vocês podem ver, né? E botar eles, eu reverti eles, né? Botando mais ou menos assim. E aí, enfim, acho que fica legal também, como vocês podem ver, ó. Vai pegando a pintura daqui e outra pintura de lá. Por fim, a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, né? Do negócio Master Blaster Hiper. Eu não sei aqui exatamente qual patrocinador a gente pode botar aqui. Botar aqui desse lado, juntamente com o outro. Essa patrocinadora aqui, a K-Blade Top. Acho que é a única patrocinadora que combina aqui, marrom. Ah não, tem essa aqui, ó. O Mastery. O Mastery também é legal. Sem dúvida entre Gaby Top e o Mastery. Eu vou botar o Mastery, cara. O Mastery parece ser da hora aqui, ó. Mastery. Aí sim, mano. Bom, e por último, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou botar esse XX aqui, como vocês podem ver. E aí eu vou mudar a cor desse XX para a cor azul do outro lado, como eu já mostrei pra vocês. Eu sempre tô... Aí eu boto aqui. E aí eu vou tentar copiar esse XX, né? Deixa eu clicar aqui fora e criar outro XX. Vou reverter ele. E aí eu vou tentar botar a cor vermelha, né? Pra ficar algo meio que desse jeito assim, ó. XX aqui, XX acular. Bem destacado, ó. Como vocês podem ver, vai ficar bem... Bem meio que... Enfim, uma cor correntando a outra. Deixa eu ver o que mais a gente pode botar aqui. Outra coisa que a gente também pode botar aqui, que eu achei bem legal. Essa luzinha aqui, ó. Tá vendo? Ou esse negócio aqui, mas eu não sei se vai ficar tão bom. Mas eu acho que essa luzinha aqui vai ficar exatamente como eu quero. Tá vendo? A gente aumenta ela, mas a gente não bota ela aqui. A gente vai botar mais ou menos aqui no espelho e aumentando, ó. Ela vai dar um contraste mais ou menos vermelhão pra esse lado aqui, como vocês podem ver. Tá vendo? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou botar essa luz aqui, sendo que eu vou botar a cor azul. Ela vai ficar dando esse contrastezão aqui, como vocês podem ver. Azul de um lado e vermelho aqui do outro, assim. E ficaria bem legal. Bom, galera, eu tive a ideia. Ao invés de botar a bolinha ali, eu acho que ficaria mais interessante botar aqui, ó. Essas bolinhas nos pneus, né? Podemos dizer assim. Então eu vou tirá-las daqui e botar aqui no pneu. Não sei se vai ficar encaixada. Beleza. Então aumenta aqui também um pouco. Acho que ficaria interessante botar aqui nos pneus. Botando um pouco mais ou menos assim. Deixa eu ver, ó. Aqui ficou meio azulado e aqui ficou meio vermelhado. Sempre tentando fazer essa comparação de cor. Mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. A gente vai selecionar isso daqui. Bota a cor vermelha aqui, tá vendo? E no outro lado a gente copia de novo isso aqui. Desce, né? E etc. E aí a gente aqui, opa, opa, mais ou menos aqui, bota com azul também, ó. E aí sempre vai meio que ficando nesse contraste entre azul e vermelho, azul e vermelho. Vai ficando muito daorinha. Por último, mas não menos importante, vamos fazer a mesma coisa com essa seta aqui de decalpes, né? Seria, talvez, no mínimo interessante botar uma seta aqui. Mais ou menos, sei lá, assim. A gente copia essa mesma seta. Deixa eu logo mudar a cor dela para vermelho. Tá algo mais ou menos nessa naipe aqui, nesse estilo. É o melhor carro que eu já fiz. Eu acho que já teve vários outros carros melhores do que esse. Mas é um carro diferente, né? Pelo menos eu diria que eu sempre tô tentando fazer um carro diferente. Consegui estragar os meus carros, né? Eu amo tirar foto aqui desses meus carros diferentes, beleza? Tirar aqui as costas dele também. Namastê. Maravilha! Consegui, em apenas um único vídeo, fazer dois carros feios, cara. Mas, enfim, esse é o carro que nós temos. Bom, galera, o próximo carro que a gente poderia turnar futuramente, né? A gente não pode turnar porque ele não tá completamente melhorado, né? É esse carro aqui que nós temos. Nós temos que melhorar o motor dele também e a transmissão. Mas eu não vou fazer isso porque gastaria muito gold, né? Mas, enfim. Então, hoje, esses dois carros que eu turnei nesse vídeo, né? Nossa BMW que ficou desse jeito aqui. A minha intenção não é fazer um carro muito bonito, galera. Até porque, infelizmente, aqui no jogo, a gente só pode mudar algumas coisas de pintura. Não podemos mudar o carro em geral, aerofole. Botar, trocar o body do carro e tudo mais, né? O primeiro carro eu fiz ele completamente zoado de propósito, tá? Só pra vocês entenderem mesmo. O nosso primeiro BMW Z4, né? Ele tá realmente muito zoadinho. É um carro de bandeiras que eu fiz ele só pra ficar bandeiras totalmente... Parece uma criança que rasbiscou nele e ficou essa merda aí. Mas é isso. Bom, galera! Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou logo dizendo que não se preocupe. Que eu pretendo, futuramente, trazer mais vídeos tornando os carros. Tentando ter mais ideias, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. Que isso vai me ajudar demais. E, é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis! Um grande abraço! Um beijo na bunda, juízes na vida! E até o próximo vídeo!